Meio dia e 10 minutinhos, uma ótima tarde para você que está aí preparando o almoço para a gurizada, porque todo mundo já voltou para a escola, acabou a folga, acabou a mamar, tem aquela correria. Meninada, está chegando da escola, tem que fazer almoço, quem está saindo também tem que fazer almoço, não tem para onde correr não. Larga a água nesse feijão, porque sempre aparece mais um para poder almoçar. E quem sabe um dia a gente não aparece por aí também, como eu queria. Vamos lá, enquanto isso, enquanto esse dia não chega, a gente vai trazer informações para o pessoal lá da Colônia Antônio Aleixo. Você que está aí na Colônia Antônio Aleixo pode contar com serviços do Poder Judiciário. É, quem está aí com problema, querendo fazer o divórcio, querendo resolver alguma coisa rápida, consensual, pode procurar a Justiça Itinerante, o ônibus que leva atendimento jurídico do Tribunal de Justiça até as comunidades. E esse mês inteiro vai estar lá na Colônia Antônio Aleixo. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso querido Walter Frota, aqui na tela. Walter, é contigo. Pois é, Márcio, nós estamos aqui na Zona Leste de Manaus, aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo, para fazer um convite para você de casa com relação aqui à Justiça Itinerante, que desde ontem está aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo. A gente vai falar um pouco dos serviços que estão sendo realizados aqui no ônibus. E aqui eu vou conversar com a doutora Roberta Sena, que é a coordenadora jurídica aqui da Justiça Itinerante. Vai falar para a gente, né, doutora, quais são os serviços que estão sendo procurados e realizados aqui. Bom dia a todos. O nosso programa da Justiça Itinerante, que visa trazer justiça mais próximo à sociedade, a gente está com o projeto e dando à população os serviços de divórcio consensual, ou seja, aquele divórcio amigável que ambas as partes querem, a pensão alimentícia para aquelas pessoas que nunca deram entrada no processo. Se você já está com o processo de tramitação, você tem que acompanhar lá no fórum, onde você já deu entrada. E o reconhecimento voluntário de paternidade, que é aquele pai que quer reconhecer o seu filho, independentemente de exame de DNA. E nós atuamos também na área cível, no Juizado Especial Cível, naquelas causas que não ultrapassam 20 salários mínimos. Ou seja, se você comprou um produto, ele está com defeito, a loja ou a garantia não está tentando resolver, você pode nos procurar. O empréstimo que apareceu na sua conta, você não reconhece, nós chamamos o banco aqui para conversar. Entre outros assuntos, direito de vizinhança também nós resolvemos. Nós convidamos a sociedade, aqueles que moram aqui no bairro da Colônia Antônia Leste, e dos bairros adjacentes, e você também está distante, pode vir aqui, se tiver disposição para vir, que a gente atende todo mundo, todos que chegarem aqui é por ordem de chegar, não tem sim, a gente vai dar o atendimento correto. E se o seu problema não for resolvido aqui, nós vamos dar toda a orientação jurídica e vamos encaminhar você para o órgão responsável, para o setor que você pode resolver o seu problema. Pois é, Marcinha, então está aí, está feito o convite para você de casa, que está acompanhando aqui o programa da comunidade, que acha que é difícil, né, que esse tipo de processos, de ações, são difíceis aí de a justiça resolver. Está aí que a justiça itinerante está provando mais uma vez que isso é possível, e está bem pertinho do povo. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter Frota, é importante que se resolvam os problemas. A gente traz aí uma oportunidade que muitas pessoas têm de resolver problemas que há muito tempo estão martelando a cabeça. Então, nessa hora, tem que tentar solucionar a crise. Nada de eu não vou, não, não vou regar, não, vou regar, não, porque ele está errado mesmo, fulano lá não quer me dar a pensão, não sei o quê. Homens, sejam homens, sejam homens, não sejam ratos. Se pegou a mulher, o menino nasceu e tem a tua cara, tu vai correr para onde? Me diz, tu vai dizer que o menino não é teu? Vai lá logo, assume, ajuda na medida do possível, dá o que pode dentro das tuas possibilidades, é melhor do que criar uma criança sem pai. Seja homem, não seja rato, não. E outra, quem está querendo se divorciar, acabou o amor, está só a ofensa, resolve isso. Não adianta ficar na briga, vai lá e divorcia logo, separa logo os nomes, separa os bens e resolve o problema. É para isso que está a justiça itinerante agora lá na colônia Antônio Aleixo. Então vamos resolver essas questões, porque é bem Maria Faz, que sua casa está em paz, a tranquilidade, a paz do coração é a melhor coisa que tem. Vem lá você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar. A abertura de mais um empreendimento comercial. Yes! Adoro empreendimento comercial quando abre, porque é mais geração de emprego e renda. E agora esse empreendimento está localizado lá no conjunto na Zona Norte e forma a macrozona conhecida simplesmente como Zona de Crescimento. É a região mais populosa da cidade e é a região que possui o maior centro comercial da cidade e que agora está recebendo mais um centro comercial, que eu acho muito show o estabelecimento comercial para gerar emprego e renda. E isso é bom. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos trazer informações com o Fred Rocha aqui na tela? A financeira Help, correspondente do Banco BMG, começou a funcionar na última segunda-feira, mas agora pela manhã está sendo a inauguração oficial. A financeira fica localizada aqui no shopping Cidade Leste, na zona leste da capital, uma das mais populosas aqui de Manaus. Agora nós vamos conversar com o Rogério Santos, que é o proprietário aqui da financeira. Quais são os serviços que serão disponibilizados, todas as facilidades que o cliente vai encontrar aqui? Fred, a facilidade é que você, o aposentado, o pensionista do INSS, agora tem uma loja aqui na zona leste própria para ele. Foi feita com todo carinho, com toda pesquisa. E a Help é uma loja nacional que o Banco BMG investiu em pesquisa, investiu para trazer o que é melhor do consignado, do débito em conta corrente, do menor cartão consignado do país, somente para o aposentado e pensionista do INSS. E nós estamos aqui no shopping Cidade Leste. Agora, vocês estão inaugurando e também aqui tem geração de empregos, né? Quantos? Nós vamos gerar agora, dia 15, 48 novos empregos no nosso call center. Ok. Então, muito obrigado pelas suas informações. A gente lembra que, além da geração desses empregos aqui, nós trouxemos recentemente para você também a informação de que um shopping da zona centro-sul aqui da capital está expandindo o número de lojas. As obras vão até o mês de outubro. Lá, o investimento está na casa dos 4 milhões de reais, com a previsão de gerar cerca de 200 empregos. Aos poucos, a economia volta a girar e se aproxima daquilo que a população espera. Fred Rocha para o agora. Obrigada, Fred. O Fred disse aqui a informação, é lá no shopping Cidade Leste, que fica na Altar de Mirinha, na zona leste da cidade. Não é na Zona Norte, mas o pessoal que mora na Zona Norte também pode ir para lá, conferir direitinho ali qual é esse novo empreendimento e, principalmente, esse novo benefício aí. Você que está aí do outro lado, produção, tudo certo, produção? É isso mesmo? Está o quê? A produção está me dando a informação que é isso mesmo. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, Fica para a gente, vai. Ei, me liga. Me bate um fio. Bate um fio é antigo, né? Bate um fio e entrega a idade, minha gente. Não pode dizer bate fio, não. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2. O que importa é a nossa idade espiritual? Importa, Tiago? A nossa idade fisiológica? O que importa é esse corpinho de 30 aí, deixa para lá. Vamos lá, você que está aí acompanhando, olha aí o Tiago ali, ó. Eita, bagaceira! Vai de novo, que eu duvido tu fazer igual. Agora, agora, vai de novo. Corta para cá agora. Sai correndo, qual que é? Vai, nada, tudo. Vai, isso! Eu adoro assim. Porque, quem sabe, faz ao vivo. Cinegrafista, apresentador, repórter, todo mundo se vira ao vivo, não tem conversa. Eu olhei para ali para ver se o Cris estava ali para cortar teu cabelo, olha, Rui. Mas tu nem tem cabelo para cortar. Vamos lá, minha gente! Enquanto a gente se situa e enquanto eu paro de causar problema para esse cinegrafista, meu Deus do céu, como vai todo mundo me fazer aqui aquele corredor polonês para me dar cachuleta, eu vou dar uma dica. Vem aqui! Estou sabendo que você está fazendo atividade física, está fazendo dieta, mas aqueles buraquinhos insistem em ficar lá no bumbum. Para com isso! Dá adeus à celulite, hein? Até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único que une cápsulas, esse aqui e creme. Olha só aqui. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto casca de laranja que a gente odeia. Já as cápsulas agem de dentro para fora, nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando as celulites. Estudos clínicos comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dipe com Farma. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. A gente está fazendo o mexer e está vendo o que está acontecendo aqui nessa redação. O outro está me olhando pela fresta da câmera. Pela fresta da câmera, prometendo fazer uma curva com o meu cabelo. Deixa para lá, cara. O cabelo que a gente estava, entendeu? No merchan. Ninguém nem viu a hora que ele cortou o meu cabelo que eu estava no merchan. Deixa para lá. Vamos lá, São Doce, o que é, diretor? Ah, sim. Ronda policial do programa da comunidade. A gente vai trazer ainda nesta edição do programa a apresentação do autor do crime de um vigilante. Ele matou o vigilante. Dali da Infraero, para roubar o colete e a arma. É o Paulinho Rodrigues de Souza. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente volta já já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto